Olá igreja, eu me chamo Jéssica e pra mim é uma honra estar aqui gravando esse vídeo e contando um pouquinho da minha trajetória na IBFC. Eu conheci a IBFC no ano de 2008, quando eu vim com os meus pais do Paraná pra morar aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. Na época eu era adolescente, então eu iniciei na rede de adolescentes e teve um fato muito marcante na minha história, que foi a perda do meu pai. Foi algo muito triste que aconteceu, mas em todo tempo eu me senti muito acolhida pela igreja, eu me senti cuidada. Os amigos da igreja realmente foram fiéis a mim e a minha mãe naquele momento, nos ajudaram a passar pelo momento de luto, que foi uma fase bem complicada da minha vida. Que foi ali, iniciou na minha adolescência, na minha juventude. E hoje eu tenho a honra de dizer que realmente a nossa igreja, ela cumpre com a sua missão, que é amar, compartilhar e relacionar. Eu pude vivenciar esses aspectos na minha vida e os meus filhos hoje também desfrutam disso e eu quero muito que eles cresçam na nossa igreja, aprendendo esses princípios. Então eu sou uma pessoa muito feliz em participar da nossa igreja, em ser a igreja, em ter comunhão na igreja. Eu fiz grandes amizades desde que eu entrei lá em 2008, tenho amizades até hoje, né? Depois de tantos anos, amizades que foram construídas lá atrás, que permanecem até hoje. Então eu te convido a experimentar esse amor da nossa igreja, né? Que não está disponível apenas para mim, mas eu acredito que é para todos. Há uma liderança que se preocupa com você, há uma liderança que te ama, né? Eu vivenciei isso, os meus líderes na adolescência foram muito bons comigo, me ouviram, me discipularam. E depois da adolescência, na juventude, e depois eu fiz o CR e eu fui discipulada. Então a nossa igreja é muito boa no ensino, no acompanhamento, né? Então são 40 anos de história, 40 anos mudando vidas de pessoas que se permitem, né? E eu fui uma dessas que me permitiu viver o amor de Deus e experimentar o amor de Deus, vivenciar isso na minha vida. Então eu amo a Igreja Batista Filadélfia, né? Ela mora no meu coração e tenho orgulho em dizer que eu sou da IBFC, tá? Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!